Vem pra VIP, olha quem chegou pra vocês, em todas as extensões, VIP, calçados e sandálias. E a partir de 50 reais em compras, você participa do sorteio da loja. Temos um kit de bolsa chesso, temos kit de natura e temos também uma vinda sandália caína original. Vem pra VIP, em todas as extensões e um melhor presente para o dia das mães, VIP, sandálias e calçados. Tchau. Tchau.